Deixa o painel todo feio, eles incomodam vocês, muitas vezes incomoda também, né? A raiz sensuada do Gaveta Mix, ela tem uma dica, gente, muito prática pra deixar tudo esteticamente mais organizado. Vamos aprender! Hoje é um vídeo bem rapidinho, com uma dica super legal de organização pra vocês. Vou mostrar uma forma bem legal de organizar os fios e deixar tudo bem bonitinho e vocês vão ver agora. Vamos lá! A gente começa pintando o cano com a tinta spray. Nesse caso, se você quiser algo bem discreto, eu sugiro pintar na cor da parede, onde vai ficar o cano PVC. Depois que o cano secar, a gente vai marcar uma reta no local onde iremos posicionar o cano. Então, a gente começa a tirar todos os fios da tomada e os que saírem dos eletrodomésticos também. Depois disso, vamos começar a passar pelo cano de PVC, os fios que vêm na direção da TV para o rack. Agora, os fios que vão na direção contrária. Aí, vamos pegar a fita e cortar os pedaços que a gente vai usar. Então, vamos posicioná-los na linha que marcamos antes. Aí, finalmente, é só retirar a película de proteção das fitas e colocar com cuidado o cano de PVC. E está pronto o nosso projeto. Então, é isso. Não esqueça de compartilhar o cheiro e a gente se vê no próximo vídeo. Cheiro, Raíssa, ficou maravilhoso, super prático e, o melhor de tudo, barato, né? Nada de fio mais aparecendo. Arrasou. Obrigada pela dica. Diego, você chega pra cá com mais dica? Boa tarde. Boa tarde. De verde pra verde.